Música 12 horas e 38 minutos porque a gente não ouvia não sei, algo mudou algo mudou mas já mudou outras vezes e retornou enfim eu gosto de ouvir a música no fone eu também gosto vamos suspirar então está faltando algum botãozinho vamos suspirar nós vamos suspirar devolvendo o microfone para as meninas, estamos falando aqui dos 11 anos da Lei Maria da Penha do que mudou do que está mudando das dificuldades também que temos enfrentado e a Maria falou no final do bloco passado a questão da da polícia das polícias da forma como se preparam das delegacias etc e tal que fazem sim parte do sucesso ou não dessa lei vou devolver para vocês por favor só retomar que a Maria falou de alguns tipos de violência que a lei traz como a violência sexual também a violência física que são as que aparecem mais que a gente consegue visualizar mas às vezes uma violência que fica esquecida e que a lei também traz é a questão da violência patrimonial que é que segundo a lei é entendida como qualquer conduta que configure retenção substração distribuição parcial a total de seus objetos instrumentos de trabalho documentos pessoais bens valores e direitos ou recursos econômicos incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades e que às vezes as mulheres não se sentem lesadas porque não aparece assim porque fica uma coisa mais entre casal mas que a lei também garante a proteção da mulher em relação a esse tipo de violência assim como a violência moral como calúnia difamação injúria e essas coisas são tão tão delicadas né e a Roberta ainda disse ah por vezes a mulher nem sente ou não percebe porque porque sim tá dentro da questão cultural e muitas mulheres ao serem estupradas uma violência física absurda ou serem enfim acometidas de outros tipos de violência física por vezes se sentem culpadas né exatamente bom então nesses outros tipos de violência que são menos evidentes digamos assim né penso que ainda tá um pouco mais longe pra que as mulheres consigam compreender que não que elas não têm culpa disso ou que não que não tá tudo bem sim né então nas andanças né nos o retorno assim delas uma coisa que ainda aparece né em questionamentos e é isso assim ó se tu sair de casa tu perde direito aos filhos se tu sair de casa tu perde direito ao patrimônio né bom aí a gente diz não isso não existe não é verdade a questão da divisão patrimonial é um processo que é a parte do Maria da Penha né mas tem uma realidade posta né que a gente recebe quando tá conversando com elas que elas vão lá e fazem o registro e daqui a pouco pedem mesmo com a protetiva né se ela sai de casa e o cara ainda fica né ele ou detona com a casa toda né quebra tudo ou ele leva embora e esvazia a casa isso acontece né isso é relato de vivência que eu tô dizendo aqui porque eu escuto quando ando por aí olha tem a legislação diz isso mas quando eu cheguei em casa não tinha mais nada porque ele tinha tirado tudo de dentro de casa né então tem todo um processo que vai pra além da questão que tá escrita na legislação né que é como é que tu atinge isso né de maneira a que a pessoa saiba que ela tem esse direito que ela tem que exigir ela ser protegida porque o estado tem que oferecer essa proteção não basta estar escrito na legislação se não é mais uma lei né tu tem que fazer com que ela tenha efetividade né e isso é responsabilidade do estado por isso nós defendemos o estado forte nós não queremos o estado mínimo né porque a gente sabe onde é que vai parar o estado mínimo né quem é que é beneficiado com o estado mínimo né porque quem tem condições financeiras né sai de casa muda de cidade né vai pra né agora quem não tem que depende das nossas instituições elas precisam estar a serviço das pessoas né de forma muito presente deixa eu trazer rapidamente aqui gurias alguns dados dessa dessa matériazinha da agência Patrícia Galvão agência Brasil também pais, padrastos, parentes conhecidos, amigos e vizinhos também foram acusados no início deixa eu trazer o destaque ali né companheiros e ex-companheiros familiares, amigos, conhecidos ou vizinhos foram os responsáveis por 68% dos casos de violência física 65% 65% dos casos de violência psicológica e ainda 38% da violência sexual sofrida por mulheres isso só no estado do Rio de Janeiro no ano de 2016 aí é uma edição a 12ª edição do dossiê mulher que foi lançado no dia 7 agora no Rio de Janeiro tá bem aí traz alguns dados tá pais, padrastos parentes, conhecidos amigos etc também foram acusados de 37% dos estupros de vulneráveis neste período tá aí traz no total 2.226 meninas de até 14 anos de idade foram vítimas de estupro o que corresponde a mais de 55% dos registros deste crime mais de 60% dos estupros e dos crimes de lesão corporal dolosa e 40% das tentativas de homicídio contra as mulheres ocorreram dentro de casa e agora feminicídio feminicídio aí tem ainda mais alguns dados da coordenação do dossiê mas o que eu gostaria de trazer é aqui de acordo com Cláudia de Moraes que é a coordenadora dos conselhos comunitários de segurança e que organiza o dossiê mulher ela diz assim o fato da vítima em muitos casos conhecer o agressor faz com que muitas não denunciem o crime além disso Cláudia chama atenção para as consequências da violência psicológica o que a gente mostra no dossiê é uma parte dessa violência de algumas pessoas que conseguem romper esse silêncio que conseguem entender que a relação que elas estão vivendo é uma relação de violência não só a violência física a violência psicológica também é muito perversa ela ainda diz a violência psicológica pode muitas vezes levar uma mulher ao suicídio o lado mais perverso disso é que por vezes você não consegue associar a causa do suicídio a uma violência que ela sofreu antes e antes do suicídio vem os transtornos mentais que levam a isso como a depressão ansiedade então pode algumas não virem a tentar contra a própria vida mas vai causar uma certa incapacidade inclusive social e familiar para essa mulher de depressão de ansiedade tanto é que a gente tem alto índice de mulheres com depressão e a gente vai ver as histórias é um transtorno que acomete muito mais mulheres do que homens e não é por acaso não é por acaso e a violência também favorece o aparecimento desse tipo de situação também é a Cláudia ainda traz nessa matéria que é algo que eu linko com o que a gente falava antes ela diz que a vítima nunca é culpada pela agressão que sofre mas é algo que parece que temos que repetir como se fosse um mantra sim e lembrando enfim de um outro programa que já fizemos aqui e trouxemos foi a visão de uma autora não vamos lembrar quem é a autora agora que diz que a mulher ela já nasce se sentindo culpada ela socialmente ela é culpada seja pelo que for mas ela carrega a culpa consigo então mas a Eva não foi responsável então da onde que tu acha que vem essa da onde vem isso né então então é isso né bom tu começa com a culpa tem toda né enfim carrega aquela relação com a culpa a agressão com a culpa e por aí vai a Lilith a Eva é verdade aqui eu trouxe um material que é da própria lei né que ele traz um comparativo antes da lei depois né que a Maria também pode nos ajudar uma das principais coisas foi definir a violência doméstica familiar contra a mulher né que antes não existia lei específica sobre isso né ótimo uma coisa bacana também que veio foi determinar a violência doméstica contra a mulher independente da orientação sexual aquilo que a Maria já falou né então inclusive nas relações homoafetivas também a lei se aplica né uma coisa que também a gente tem que falar é que a lei também tem a sua parte educacional não é só punitiva né ela quer trazer o homem o agressor pra questão de se reabilitar também né precisamos dialogar com o agressor precisamos e uma das coisas que me chamou muito a atenção é que antigamente se permitia a aplicação de penas pecunárias né como cestas básicas e multas né e hoje a lei proíbe esse tipo de pena né então e tu sabes que tem ainda né na estrutura do do judiciário juízes que determinam pena pecuniária aí se a mulher não está acompanhada né de um advogado ou advogada né que que não aceite isso sim de qualquer forma ainda na nossa sociedade né há uma dificuldade muito grande de fazer com que a legislação seja cumprida na sua íntegra sim mas ele vai preso né o agressor dependendo da né se for flagrante ele vai preso hoje né porque antigamente não era também né antigamente não porque era como era aquela coisa da um crime né que foi um crime de repercussão nacional né que foi da Leila Diniz sim né então era da defesa da honra mas a defesa da honra está presente nos dias de hoje tá quando a mulher diz que ela não quer mais um relacionamento com aquele companheiro o cara não aceita e ele vai lá e termina com ela exatamente a Rio Grande infelizmente foi palco de várias situações dessas né então é algo que é preocupante até recentemente sim até parece que é algo tão remoto não é remoto é hoje então embora a legislação tenha avançado bastante quer dizer junto com ela é isso que eu já falei antes ela ela vem com com o aspecto de que seja uma uma legislação que é preventiva né na prevendo a educação né e é isso a gente tem que ter permanente diálogo com as pessoas jovens no sentido de romper com essa visão institucionalizada socialmente de que aos homens né está atribuída a condução né do relacionamento e ele é que define se ele não quer mais tudo bem agora jamais ela dizer que não tá ela tá ferrada né tia desculpa a terminologia mas é assim que é e uma das coisas que trouxe aqui esse documento é que antes da lei né era mulher que muitas vezes entregava a intimação progressor comparecer aos agentes então imagina tu faz a denúncia ainda tu tem que entregar pra pessoa a intimação quando eu ainda tava lá na câmara que a gente propôs e a gente criou a casa abrigo né tivemos isso existia que não tinha Maria da Penha foi lá na 90 90 e poucos né e a maioria delas ou não 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 fazia o registro em função disso de que era ela que tinha que entregar o a a a a intimação ou então ela não fazia porque ela não tinha também condições que ainda tem ainda acontece nos dias de hoje mas ela não tinha condições de se manter financeiramente aí tinha a questão familiar tá bom criamos a casa abrigo porque ela não tinha pra onde ir se ela denunciasse o agressor e ela voltava pra casa ela apanhava mais ainda né então aqui em Rio Grande temos a casa abrigo que nasceu com com essa com esse objetivo né de poder abrigar as mulheres né mulheres e os seus filhos até 12 anos ali e a casa tá aí ainda né hoje e ela acolhe continua acolhendo né e é um processo né complicadíssimo esse do rompimento com uma estrutura social tão forte tão enraizada que tem né ela tem uma raiz como aquilo que a gente tava falando nas religiões né então pra tu romper com isso tu tu tem que mexer com o processo né não só cognitivo né é um processo social muito muito forte histórico assim né então mas é isso gurias temos oito minutinhos aí então se quiserem destacar alguns aspectos seja da lei ou seja de vivência ou seja de trabalho aqui em Rio Grande relacionado à questão pra gente poder encerrar e vamos ouvir é a Elza né Rafa que vai finalizar uma dentro até que a lei traz que a violência doméstica for cometida contra a mulher portadora de deficiência apenas será aumentada em um terço né isso também é interessante né que a lei traz também essa questão da equidade para as mulheres que são tem alguma deficiência física né até mesmo por causa da sua própria defesa que fica mais mais difícil eu tava tentando achar aqui mas eu lembro não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do foi o Gregório do Vivi se não me engano sobre o aborto eu vi eu não cheguei a ver vale a pena bastante né penso que é um tapa na cara de todos e todas e ele sempre tenta fazer porque é ele é um humorista né então ele sempre tenta trazer o humor junto com pautas polêmicas e bem na minha visão né longe de de saber toda a verdade mas na minha visão ele consegue fazer isso sem agredir o feminismo ou as nossas pautas em momento algum muito pelo contrário e aí lembrei agora era isso que eu queria trazer que ele cita e mostra Feliciano dizendo que já é lei que ele é contra mas já é lei no Brasil a liberação do aborto em caso de estupro e que agora querem que também seja lei em caso de sexo não consentido opa aí ele disse assim ué Feliciano tu não sabe como é que é isso oi tu não sabe que sexo sem consentimento é estupro e tem várias outras coisas no vídeo é bem interessante vale muito a pena trazer e aí ele traz o Gregório traz acho que trazendo resumindo todo o vídeo ele traz dados ele mostra outros países e aí ele diz como que um congresso aí ele mostra aquele me desculpem o termo aquele macharedo todo conservador como que um congresso com essa representatividade vai decidir sobre a vida de mulheres na sua grande maioria pobres exatamente e aí ele ainda traz o aspecto das mulheres negras que ainda morrem mais em situações de aborto clandestino do que mulheres brancas e mesmo não morrendo sofrem mais violência obstétrica também do que mulheres brancas sofrem então ele enfim é ótimo vale muito a pena assistir e a gente sempre fica né infelizmente quando a Maria traz precisamos dialogar precisamos a gente sempre fica sobretudo quando é um homem à frente da pauta falando a gente sempre fica meio assim mas vale a pena assistir vale muito a pena assistir ele afirma que ele não está não está falando pelas está falando está demonstrando como deputado como Edgar ele não assume ele assume a defesa ele acha que tem que conversar com os homens mas a pauta das mulheres quem elabora são elas são as mulheres é isso no início do vídeo ele ainda diz isso vamos falar sobre tal coisa vamos fazer isso vamos e aí ele sai fazendo muito bem feito o interessante do vídeo é que claro ele comprova a fala dele com aqueles cortes que ele faz demonstrando em que comparando o Brasil a quais países inclusive infelizmente há países onde as mulheres não têm liberdade alguma não podem dirigir e é nesse nível que ele coloca essa questão essa discussão do aborto vale a pena assistir vou assistir vou compartilhar na página do Nepex vale a pena porque a linguagem a forma como ele traz ali essa coisa do humor e a forma da gente se comunicar e comunicar aquela pauta com as pessoas acho que ficou foi muito bem feito o humor sendo levado para um lado positivo para nós mulheres porque esses dias também eu assisti um programa de humor onde o humorista leu a cada 11 segundos uma mulher é violentada mas como você já faz 30 minutos que eu estou falando e eu não vi ninguém apanhando aquele humor bem machista sendo utilizado de uma forma negativa para depreciar para deslegitimar o que já é tão deslegitimado é reforçado aí ficar ruim então é bom a gente divulgar um humor que vem nos ajudar que vem contribuir é ótimo vale muito a pena fortalece muito a pauta e a luta e aí não poderia deixar de citar falando dessa questão da Maria da Penha enfim de violência não poderia deixar de citar essa pauta do aborto e sugerir que vale muito a pena como mulheres casadas também são violentadas sexualmente pelos seus companheiros nessa violência pode sim gerar uma gravidez sim olha o depoimento dessa da Regina que foi que eu li meu marido me estuprou e eu não posso me separar dele e por aí vai é um exemplo de várias outras que passam pela mesma situação meninas são uns de 58 não é isso querem um pontinho final um tchau algo assim que precise destacar ah eu queria destacar esse painel lindo feito pelo Madruga homenagear dizer que ele ficou muito bonito eu acho que as pessoas tinham que conhecer o Madruga eu também acho esse grande artista que deixou o estúdio bem mais bonito paralelo com o Madruga tá e aí tu vai vir pra cá Madruga vai lá na Pitafurgo nós temos que refazer o nosso o o o o o o o Madruga foi convidado no ar não tem como negar o 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 a parceria o Rafa a Madruga a Erika que a gente sentiu falta dela e da Marcela também né e dizer que em outubro a gente em setembro vem falar mas em outubro a gente vai estar fazendo a nossa semana feminista hum que ótimo no IFE né então a gente vai divulgando isso já vamos divulgando de agora pra pra frente com certeza então de repente essa essa semana bom não vamos antecipar um minuto pro meio dia o Rafa me disse que tá tocando já Elza Soares com Mulher do Fim do Mundo então tá bem é não estamos ouvindo vamos tirar os fones vamos tirar os fones então tá bem amanhã sexta-feira a gente tem mais Paralelo 30 e amanhã conversaremos sobre A Bergamoteira peça que acontece aqui em Rio Grande semana que vem é adaptação aí do conto de Caio Fernando Abreu vale muito a pena fiquem com a gente até lá eu vou até o fim cantar mulher do fim do mundo eu sou eu vou até o fim cantar 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 eu quero cantar até o fim me deixem cantar até o fim até o fim eu vou cantar eu vou cantar até o fim eu sou mulher do fim do mundo